Se eu te pegar na minha barra, ela tem a sensação de se sentir apaixonada Sabe que sou neguinho, maluqueiro, não tenho muito dinheiro, ainda moro na quebrada Meu coração tá chateado e o peito tá magoado, tá amenizado Bola uma velha e donça, vai até nem ter te esquecer, mas não tem Até nem ter te evitar, mas não dá Oh, 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 baby Oh, 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 baby Oh, 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 baby Se eu te pegar na minha barra, ela tem a sensação de se sentir apaixonada Sabe que sou neguinho, maluqueiro, não tenho muito dinheiro, ainda moro na quebrada Meu coração tá chateado e o peito tá magoado, tá amenizado Bola uma velha e donça, vai até nem ter te esquecer, mas não tem Até nem ter te evitar, mas não dá Oh, 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 oh Só te pegou na minha mão, ela tem a sensação de se sentir apaixonada Sabe que sou neguinho maluqueiro, não tenho muito dinheiro Ainda moro na quebrada Meu coração tá chateado e o peito tá magoado Tá amenizado, bolo uma velha e donça Até tentei te esquecer mais ontem Até tentei te evitar, mas vão dar Oh, oh baby Oh, oh baby Oh, oh baby Oh, oh, oh baby